Tem muitos amigos aqui? É, tenho muitos amigos aqui. E faz tempo já tenho amigos de verdade aqui no Brasil. Uma coisa, e você acha que para fazer amigo no Brasil aqui é fácil ou é difícil? É muito fácil. Dependendo do lugar que você vá, é mais fácil do que outros lugares, né? Mas aqui em Curitiba, o que eu notei é que para você chegar numa pessoa, às vezes é um pouco difícil. A pessoa quebrar aquele gelo, né? Aquela barreira. Porque não te conhece, né? É, porque não te conhece, porque você é um estranho para ele. Mas se você fizer amizade com essa pessoa, ele é seu amigo de verdade, pode confiar. E tenho muitos amigos assim, né? Que bastou quebrar o gelo, já somos amigos mesmo. E é isso que eu acho. Porque eu vi, por exemplo, que você veio, mas você veio e ficou na casa de uma pessoa. Sim. Esses programas que as pessoas assistem lá no nosso país, Cidade Alerta, Record News e outros programas, eles querem audiência. Então, no último vídeo que eu postei, quer dizer, todos os vídeos que eu postei falaram sobre Marcelo e Francisco. O décimo é o vídeo que eu falei sobre Marcelo e Francisco. Eu venho aqui para reagir, comentar sobre os vídeos que eu postei de Marcelo e Francisco, pessoal. Porque eu postei o vídeo onde eu falei isso, que Marcelo e Francisco... E sobre por que ele perdeu o canal no YouTube. O pessoal falou que não é por causa disso, é outra coisa. De outra moça lá de Minas Gerais, que ele disse que traiu ele, o pessoal disse que não é isso. Que muitas pessoas falam que Marcelo é culpado, que ele perdeu o canal no YouTube porque ele é culpado, que ele agrediu a mulher, que ele está errado, isso e aquilo. Outras pessoas falam que não, que a mulher aqui é culpada, que a mulher aqui não é boa mulher. Eu não sei, pessoal. Uma coisa, gente. Isso que eu pensei, eu não sei. Pessoal, desde o início. Marcelino é um YouTuber famoso. É um YouTuber que... Ele tinha 180 mil, mais de 180 mil inscritos, gente. Mais ou menos disso, 180 mil mais ou menos. Ela é um YouTuber. Ele vivia de YouTube, gente. Ele tinha muitas visualizações e postava muitos vídeos. Tinha vídeo de mais de um milhão de visualizações. Então, ele é muito popular no YouTube. Ele tinha muitos seguidores. Ele estava ganhando seguidores todos os dias, gente. Entendeu? O cara dele estava crescendo. O único erro que ele cometeu é que ele ficou muito tempo sem gravar. Marcelino Francisco ficou um bom tempo sem gravar vídeo. Esse foi o único erro que ele cometeu, gente. Quem não lhe quer ter cometido. Ele ficou honrado sem postar vídeo. Quando ele voltou a postar, aí caiu a visualização. Esse foi um ponto negativo dele. Mas, mesmo assim, ele estava postando vídeo. Deveja quando. Passou a postar menos vídeos. Aí que ele postou um vídeo. Ele falou por que ele ficou um ano sem postar vídeo. O que aconteceu. Que ele quase destruiu o YouTube. Isso aqui. Não sei o que aconteceu. Ele estava lá em Moçambique. Aí, a última vez que ele foi, ele foi para o Brasil muitas vezes. A última vez que ele foi para o Brasil, que ele namorou aquela brasileira, que ele teve uma filha ou o que, sei lá. Eu não via filha, gente. Eu estava lá em... Eu estava lá. Pessoal, uma coisa. Eu estava lá em Coritiba. Eu estava em São Paulo. Eu tinha falado com ele. Eu estava aqui no Alana. Eu falei com ele. Depois, quando eu fui para o Brasil, eu estava lá em Coritiba. Estava lá em São Paulo. Eu disse. Você é Francisco? Eu estou aqui em São Paulo. Ah, sim. Quando você vem. Tony, quando você vem para a Coritiba? Quando você vem aqui, a gente grava vídeo. A gente fala. Aí, depois, eu fui para a Coritiba. Porque São Paulo fica perto de Coritiba. Você paga 100 reais. É poucas horas de viagem. 6 ou 8 horas. Não sei. Não me lembro. Aí, eu fui para a Coritiba, gente. Fui para a Coritiba. Passando o dia de Coritiba, gravei com ele. A gente gravou vídeo. A gente conversou muito. Ele me falou que tinha uma filha. Que tinha uma pessoa. Que teve uma filha. Mas eu não cheguei a ver. Eu não via mulher. Não via filha, pessoal. Não via. Eu só assistia vídeos dele. Eu assisti os vídeos de Marcelo Francisco. Quando a mulher estava grávida. Quando a mulher deu a luz ao bebê. Aquela bebê. Acho que menina. Ele mostrou nos vídeos. Os pais da menina. A menina. Gente. Eu não sei. Eu vou falar para vocês. Eu não sei se a moça. Bom. Eu não sei, pessoal. Eu não sei se a moça ficou com ele por interesse. Porque ele é um youtuber assim famoso. Bom, pessoal. Hoje ele não é youtuber mais. Mas, pessoal. Ele já foi. Ainda ele pode ser, gente. Ele já. Muitas pessoas gostam dos conteúdos dele. Não sei se a moça ficou com ele porque ele é youtuber. Gente. Eu não sei. E aí não sei o que aconteceu. Eu sei que ele, na verdade, estava bebendo. Eu sei. Isso é um erro que ele cometeu. Ele estava bebendo, assim, bastante. Porque quando eu estava lá. Ele vivia quando eu não estava. Estava lá em São Paulo. Para conferir o meu telefone. Ele estava bebendo. Eu vi que ele estava bebido. Ele estava aterrado. Eu não sei. Todo mundo falou que ele agrediu a mulher porque estava bêbado. Eu acho que isso não é motivo, gente. Para você agredir uma mulher. Eu sou contra. Eu sou a favor. E depois, pessoal. Quando eu postei muitos vídeos aqui no canal. Sobre Marcelino. Postei muitos conteúdos aqui sobre Marcelino. Desde o primeiro vídeo, o segundo vídeo, o terceiro vídeo, o quarto vídeo, o quinto vídeo. Postei uns cinco vídeos. Eu sou a Marcelino. Que ele foi lá para o país dele. Postei que ele foi lá para o país dele. Porque a mãe morreu. Que ele me perguntou sobre imigração. Ele quer imigrar aqui para a Europa. E se ele quer. E muitas pessoas falam que ele é preguiçoso. Aqui no comentário. Tem pessoas aqui que comentaram aqui no YouTube. Nos vídeos que eu postei sobre Marcelino Francisco. Que Marcelino Francisco não gosta de trabalhar. Que ele é preguiçoso. Isso aqui. Gente. O que eu falo para vocês? Isso eu não sei. Ele me contou. Que ele trabalhou. Lá em Correquiva. Eu não entendi porque ele deixou o trabalho. Aí eu fiquei com essa dúvida. Também, gente. Eu não estou julgando ele. Eu não estou falando que ele é preguiçoso. Não é isso, gente. Eu não sei. Eu não conheço. Eu não posso falar uma coisa que eu não sei. Só que em algum dos vídeos que eu postei aqui no canal. E alguém comentava. Aquele vídeo que eu falei que Marcelino, ele quer vir para a Europa para trabalhar. Ele perguntou que ele quer imigrar. E... Alguém disse que ele não gostava de trabalhar. Alguém me disse no comentário aqui que Marcelino Francisco não gosta de trabalhar. Que ele é preguiçoso. Gente, eu achei assim. Eu tive a pensar. Ele falou comigo. Que Correquiva é a melhor que Moçambique. Porque... E lá tem trabalho. Tem mais trabalho. E paga mais. O salário é bom. Que ele ganhava o quê? Ele ganhava uns... Mais de 1.500 reais lá. Um trabalho simples que ele fazia lá em Correquiva. Ele começou a trabalhar. Uma coisa. Eu não sei se ele falou. Acho que ele nunca... Comentou nos vídeos. Mas ele começou a trabalhar. Lá em Correquiva, pessoal. Teve um tempo. Que o dinheiro que ele ganhava com o YouTube. Era pouco. Não dava para pagar. O aluguel. Ele falou comigo. Não dava para pagar todas as despesas. Ele estava ganhando pouco dinheiro no YouTube. Quase não estava postando vídeo. E a visualização caiu. As visualizações caíam muito. Então ele teve que trabalhar. Ele falou para mim. O YouTube não estava dando muito dinheiro. Então ele teve que trabalhar. Trabalhou uns tempos. Aí ele ganhou aquela experiência de trabalho. Por isso que ele disse para mim que... Lá em Correquiva tem muito trabalho. Por isso que ele gostou muito de ir para o Brasil. Ele disse que o Brasil é terra de oportunidade. Que lá em Correquiva tem muito trabalho. De fato tem. Eu sei que tem muito trabalho lá. Que tem muito trabalho em Correquiva. E que sei lá. Mas que Moçambique... Que Correquiva é mais desenvolvido. Que a cidade dele... Que é Béia lá. É Moçambique. Que ele me disse então, pessoal. Aí ele me disse que ele trabalhou alguns dias, gente. Eu não entendi porque que ele trabalhou. Acho que ele trabalhou um mês. Acho que ele trabalhou um mês. Não sei. Porque... Acho que... Não sei se ele trabalhou mês ou dias. Não sei. Mas ele trabalhou pouco tempo. Ele trabalhou depois e saiu do trabalho. Eu não entendi porque que ele saiu do trabalho. Porque ele deixou o trabalho. Porque esse trabalho era bom. Era um trabalho fácil. Trabalho simples. E ganhava. Acho que ganhava uns R$ 1.800. Mais ou menos. Porque tinha o salário. Tinha... Suicídio de alimentação. Ou de transporte. Outras coisas assim. Entendeu? Acho que foi R$ 1.800. Eu não entendi porque que ele saiu do trabalho. Isso eu não entendi também. Mas não tem nada a ver, pessoal. Não é nada comigo. Quando a pessoa criticou que ele não gostava do trabalho, que ele era preguiçoso, ele conseguiu. Pessoal, ele queria trabalhar só com o YouTube. É uma coisa... Ele queria viver só do YouTube. Entendeu? E por muito tempo ele conseguiu. Só que... Depois disso, pessoal. Que aconteceu o que aconteceu agora. Ficou mais difícil. Eu não tenho nenhum contato mais com... 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 Porque... Ele... Eu falava com ele. Eu falava com ele. E... O último vídeo que eu postei. Que eu falei que ele sumiu. Ele já não falava comigo. Quer dizer... Nem visualizava. Por isso que ele já mudou também do WhatsApp. De número. Porque... O WhatsApp que eu falei com ele. Mesmo ele estando lá em Moçambique. É o número do Brasil. Só que agora eu mando mensagem. Ele nem visualiza. Eu acho que ele já mudou do WhatsApp. Ele nem visualiza. Entendeu? Porque eu também troquei de número, gente. Eu também troquei de número. Por isso que é isso também. Mas ele está ativo lá no Instagram. Ele sempre posta vídeos lá no Instagram. Ele sempre posta fotos lá no Instagram. Sempre posta fotos lá no Instagram. Ele não postava como antigamente. Aí tem aquela coisa. Muita gente fala que... Eu não entendo. Eu sei que... Muita gente gosta de Moçambique francisco. Muitos brasileiros gostam de Moçambique francisco. Muitas. Mas... Muita gente já está com o pé atrás. Porque aquilo já aconteceu. O que eu não entendo é o seguinte. Uns falam que Moçambique é culpado. Que ele fez isso, aquilo com a moça. Que agrediu isso, aquilo. E... Muita coisa ali. E outras pessoas falam que não. Que não é verdade. Que ele não agrediu a moça. Que a moça é que acabou com o canal dele. Que acabou com a vida dele. Aí eu fico em dúvida, gente. Eu já não sei em quem acreditar. Eu não acredito em muitos vídeos que eu vejo no YouTube. Porque as pessoas também que gravam vídeos só caem visualizações. Eles não sabem o que aconteceu. Pessoas que gravam vídeos no YouTube. Falaram o que aconteceu com o Marcelo Francisco. Eles também não sabem. Eu falei com o Marcelo Francisco, pessoal. E ele me contou tudo. Eu falei com ele. Mas mesmo assim, eu posso ser que... Mesmo assim, eu não posso garantir que o que ele falou é 100% verdade, pessoal. Eu não sei. A pessoa sempre fala. A pessoa sempre se defende, sabe? Entendeu? Ele falou para mim que a moça, que ele não teve culpa. Que foi só uma guerra de... Não que ele não teve culpa. Que foi guerra de casal. Uma briga de casal. Briga de casal. Depois que a moça foi lá e excluiu o canal dele. Eu acho estranho. Eu acho estranho uma mulher escolher o canal de uma pessoa. Eu acho muito difícil a mulher escolher o meu canal no YouTube. Eu não acho muito fácil. Não é muito fácil, não, gente. É difícil isso acontecer. Mas as pessoas falam que o motivo não é esse. As pessoas falam no YouTube. Eu não assisti nenhum vídeo. Tem ali o canal no YouTube. As pessoas falam que não foi a mulher que excluiu o vídeo dele. No YouTube. Entendeu? Mas há muito tempo que ele ficou um ano sem gravar vídeo. As pessoas falavam naquela época que ele fez alguma coisa no Brasil. Não sei. Naquela época ele ficou um ano sem gravar vídeo. E também ele falava muita coisa sobre o Marcelo Francisco. Que eu ficava também com dúvida naquela época. Só que hoje eu vejo que ainda tem muitos brasileiros que gostam do Marcelo Francisco. E que querem que o Marcelo Francisco poste de novos vídeos. Tem muitos brasileiros que querem assistir os vídeos do Marcelo Francisco. Eu vejo que tem muitos. Tem muitos que não. Tem muitos que não querem. Que assistiam ele e já não querem saber mais. E falam. Ah. Que não vou assistir ele mais. Mas tem muitos que assistiam ele. Que não tá nem aí porque aconteceu. Porque no Brasil acontece muito. Você sabe que no Brasil. No Brasil. Homem agrede mulher. Mulher agrede homem. Tem muitos crimes de violência contra a mulher. E não é novidade pra ninguém, gente. Tem muitos youtubers no Brasil que assassinam a esposa. Que agredem a esposa. Tem muitos. Já vi muitos assassinatos. De youtubers famosos no Brasil. Com muitos milhões de inscritos. Com muitas. Ah sim. YouTube é bem famoso. Também. Influência no Brasil. Eu vejo muitos influenciadores no Brasil. Bem famoso. Com 200 mil inscritos. 100 mil inscritos. 1 milhão inscritos. Agride a mulher. Viola. Estupra a mulher. Mata a mulher. Eu vejo muita violência no Brasil. Eu vi muitos influenciadores cometendo crime no Brasil. Eu vi muito pior, gente. Ele não cometeu nenhum crime assim, gente. Entendeu? Foi apenas uma briga de casalho. Foi uma briga de casalho. E a gente não sabe o que aconteceu. Só que eu vejo muitos influenciadores no Brasil que assassina, estupra a esposa, assassina, mata e tem muitos seguidores. Entendeu? No Brasil acontece muito crime. Muita violência. Então, é uma coisa normal no Brasil, gente. Acontece muito. Aqui também acontece. Mas no Brasil acontece mais, gente. Aqui acontece menos violência. Porque acontece muita violência. Principalmente São Paulo. Zona Sul. Ele morrava no Sul. Lá no Sul. Curitiba é uma cidade bem violenta. Curitiba é uma cidade assim que não é muito... Tem muita violência lá. Tem muito assado. Tem muito roubo. Oitiba é naquela cidade que a gente fala, não. Agora, se for Gramado, Canela... O Sul... Bom, cidade boa lá, que é Gramado, Canela, Balearo, Camborril... Já é mais tranquilo, gente. Não é Petrópolis. Agora... Não é Petrópolis. Não. Sim, não é Petrópolis. Porque oitiba é uma cidade violenta. Uma cidade que tem muito roubo. Muito... Muita violência. Muito assado. Não é aquela cidade que as pessoas falam que é bom. Que isso aqui vai. Não conheço Curitiba, gente. Já fui muitas vezes que eu era Curitiba. Não. Não morreu lá mais. Já fui muitas vezes lá. Sei que não é uma cidade que eles falam. Que é. Só que... É uma cidade mais limpa assim. Mais organizada. Mas também... Não é aquela cidade assim. E as pessoas não querem dar oportunidade para o Marcelo Francisco. Eu vejo muitas pessoas criticando nos meus vídeos. Umas pessoas falam bem do Marcelo Francisco. Outras pessoas falam mal do Marcelo Francisco. Aí eu não entendo. Tem umas pessoas que vão criticar. Que entram lá nos vídeos. Comentaram. Sou negativo. Só falam mal do Marcelo Francisco. Tem pessoas que vão lá e defendem o Marcelo Francisco. Aí eu fico assim. Afinal. Tem pessoas que falam que o Marcelo Francisco é culpado. Que ele agrediu a mulher. Tem outras pessoas que falam que a mulher que é culpada. Que a mulher que acabou com o YouTube dele. Com a vida dele. Então eu fico assim. Quem tá certo. Eu falei com o Marcelo Francisco, pessoal. Mas... Aí eu não sei, gente. Eu não sei mesmo. Eu não sei. Bom, pessoal. É mais ou menos isso. Se você não me conhece, meu nome é Tony. Gravido aqui do Holanda. Tô aqui em casa. Agora vou comer na rosa aqui. Pessoal, até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.